Os agentes de saúde estão presentes em mais de 5.500 municípios e são responsáveis pelo atendimento de quase 129 milhões de brasileiros. E para qualificar o trabalho desses profissionais, o Ministério da Saúde vai formar a partir de março 250 mil agentes de saúde em técnicos de enfermagem. Os cursos terão duração de dois anos e serão ministrados por instituições de ensino públicas e privadas que vão precisar se credenciar. Queremos um agente comunitário de saúde que na visita domiciliar tenha resolutividade. Que a visita que ele faz em cada casa, ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. A ideia é que 80% dos problemas de saúde da população possam ser resolvidos já na saúde básica, ficando apenas 20% para a média e alta complexidade, o que vai gerar economia para o Sistema Único de Saúde. Atualmente, 70% da população recebe atendimento em mais de 41 mil unidades básicas de saúde. São quase 42 mil equipes de saúde da família em atuação. Em apenas um ano, o número de consultas realizadas nas unidades básicas de saúde aumentou mais de 230%, passando de 196 milhões em 2016 para 649 milhões de consultas no ano passado. A resolutividade, ela ajuda no sentido de evitar que as pessoas busquem outros graus de complexidade no sistema que custam mais caro, evidentemente. O atendimento da atenção básica é o mais barato por habitante. Depois na UPA é mais caro, no hospital é mais caro. Então, se a gente resolve o problema de saúde dele na atenção básica, nós estamos economizando recursos.